Música Namaskar, vamos lá de uma patroa, jira, muda com a forma que eu sou a gota. Jira, vamos lá de uma patroa, jira, muda com a forma que eu sou a gota. Jira, vamos lá de uma patroa, jira, muda com a forma que eu sou a gota. Jira, vamos lá. 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 Jira, vamos lá.